Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, tudo bem com vocês? Aproveitar pra agradecer aí um ano de canal, né? Chegando a trinta mil inscritos, só alegria, só felicidade, momento de realização pessoal minha, muito feliz com esse projeto que tem aos poucos, né? Conseguido atingir aquilo que eu imaginava, né? Como ex-atleta, como ex-treinador, mas um fanático, né? Pelo futebol da Bahia que consigo administrar, por mais que os torcedores tenham essa dificuldade de entender, é aquilo que eu falo, entre Bahia e Vitória é como comparar meus filhos, tenho um carinho e um amor gigante por um e por outro e por isso me sinto na obrigação aqui de cobrar quando tá errado, de criticar, é logicamente uma crítica construtiva na hora que tem que criticar, mas torcendo muito pela evolução do futebol baiano particularmente e por essas duas forças, né? E essas dois clubes que eu tenho um carinho absurdo. E falando em Bahia e Vitória, essa semana, né? O mercado foi agitado por aqui. O Carlos de Pena, ex-jogador do Internacional, né? Ele desembarcou no aeroporto de Salvador e deve ser anunciado pelo Bahia a qualquer momento. Muito em função, lógico, das críticas até do Rogério Senni, né? Quando falava que não tinha jogadores para o meio campo, depois da derrota, na primeira final no Barradão. E eu acho que a diretoria do Bahia agiu rapidamente, né? Uma necessidade exposta pelo treinador e traz o de Pena como um jogador de meio campo que pode sim ser muito útil durante o campeonato brasileiro, né? Um jogador tecnicamente muito bom. Teve uma temporada 2022 excelente pelo Colorado, né? E eu posso falar porque tenho meus familiares, a maioria deles são Colorado. Então falaram que 2022 o de Pena foi muito bem, a torcida gostou muito quando ele chegou, mas em função de uma perda de um parente, alguma coisa extra campo, ano passado ele não conseguiu produzir, né? Acabou ficando muito no banco e esse ano já foi preterido pelo técnico do Internacional, né? O Cudê, que pouco utilizou ele nesse início de temporada e ele achou por bem deixar o clube do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e vir se juntar ao Esporte Clube Bahia. Deve ser anunciado a qualquer momento essa semana. Eu acho que é um bom nome, um jogador experiente, tecnicamente muito bom e acho que vai ajudar sim o elenco do Bahia nessa temporada ainda, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série A. Com relação à vitória, já confirmou a chegada do Bruno Uvini, que é um zagueiro, né? Experientíssimo e começou a base no São Paulo e teve uma passagem boa agora recente pelo Grêmio Porto Alegrense. Hoje, inclusive, o Renato já deu um postou no Instagram dele agradecendo a participação do Bruno no Grêmio de Porto Alegre, né? Principalmente elogiando muito como profissional, né? Então acho que isso é importante, gente, né? Não é só o atleta, né? O ser humano, isso faz parte de um grupo, de um elenco e eu acho que o Vitória tem sido muito assertivo nessa questão. Trazer jogadores que venham para agregar, né? Para trazer coisas boas para o elenco e o Bruno Uvini parece que se trata de jogador que vem para somar, né? O Zapata, pelo jeito, não foi aprovado, lógico, tem uma idade elevada, jogou pouco na temporada e parece que o Bruno Uvini vem para ser esse jogador, né? O terceiro zagueiro ali, uma opção boa que o Vitória terá para a temporada. Já o Rainer, né? Que também foi cogitado, existe a... o vínculo ainda do Rainer com o Azures, mas um empréstimo com opção de compra no Santos e parece que o Santos não igualou a proposta que o Vitória fez ao Azures e ele deve ser contratado do Vitória nas próximas horas, próximos dias. É um cara que eu conheço muito bem, trabalhei com ele na época no Bahia, jogador de um potencial incrível tecnicamente, fisicamente muito bom, jogador rápido, muito bom no apoio e só precisa ter força mental. O Rainer, em alguns momentos, ele se perde dentro do jogo, né? Esse equilíbrio mental é fundamental, psicológico é fundamental para o atleta conseguir produzir, mas o Rainer tecnicamente já mostrou, já provou que tem capacidade, tem condições, fez um bom campeonato no Santos, sendo eleito o melhor lateral do campeonato paulista, portanto também pode ser um atleta que venha para ajudar o Vitória nessa temporada. E o último nome é a do Keno, né? Isso aí seria uma grande contratação por parte do rubro-negro, mas ele tem vínculo com o Fluminense. O Fluminense gosta muito dele, a torcida do Fluminense gosta muito dele, e aí já parece que iniciou umas tratativas, o que não é baiano, mas eu acho que é um negócio mais difícil de acontecer. Portanto, o Bahia apresentando, deve apresentar logo o Carlos de Pena, o Vitória já deve anunciar nos próximos horas o Bruno Uvin, essas são duas contratações confirmadas, e o Vitória com essa possibilidade do Rainer, também do Keno, que seriam umas duas boas contratações do Keno, pra mim seria uma grande contratação do ano por parte do rubro-negro. Tá certo? Essa é a movimentação do mercado da bola entre Bahia e Vitória dessa semana, opinião do velho Black, acho que são bons jogadores que vêm pra somar, vêm pra trazer coisas boas e agregar num elenco do Vitória, que já tá bem montado, mas carece ainda de alguns jogadores que a gente espera que venha principalmente pra ajudar do meio campo pra frente a partir de agora, que trouxe bastante volantes, e o Bahia, né, que por mais que o Rogério ainda tenha dificuldade de encontrar o ideal lá na frente e também na defesa, traz mais um meio campo também em função das declarações do próprio Rogério, principalmente depois da primeira final. Valeu galera, esse é o velho Black, aproveita e se inscreve no canal, deixa o likezinho aí, vai ter sorteio lá no Instagram, viu? Já fui informado que tem sorteio no Instagram, agradecer o Postos Casa Grande, que vem nos ajudando nessa batalha, nesse projeto difícil, a gente sabe como é difícil essa vida aqui da mídia independente, mas o velho Black é guerreiro, não desiste nunca como um bom brasileiro. Fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.